Me dá aqui o Divino Rufino, que está ao vivo comigo agora no Balanço. Árvores da Avenida Rio Verde estão sendo retiradas. Eita! E aí, Divino, qual o motivo disso? Olá, Ares! Está sendo feita a revitalização da Avenida Rio Verde. É uma obra em parceria da Prefeitura de Goiânia com a Prefeitura de Aparecida. Neste momento, a fase atual da obra é a de retirada dessas árvores. São 132 unidades. Vamos conversar com a Secretária de Meio Ambiente de Aparecida, Valéria Peterson, que vai explicar para a gente o porquê, a necessidade de retirar essas árvores. Mas antes de mais nada, Secretária, vamos explicar para o pessoal de casa o que vai ser feito aqui, no que consiste essa obra de revitalização da Avenida Rio Verde. Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, Olar. É uma grande parceria dos prefeitos Vilmar Mariano e Rogério Cruz, Goiânia Aparecida aqui dentro das mãos, várias secretarias Olares aqui unidas, as duas secretarias de mobilidade, a Comur, a Secretaria de Envolvimento Urbano, as duas secretarias de CEINFRA, o Meio Ambiente, várias secretarias envolvidas para a execução dessa obra. Nós teremos aqui todas as lâmpadas, todas trocadas para LED. Nós vamos ter 100% refeita o trecho da Avenida do Terminal do Cruzeiro até a GO 040. Teremos aqui pista de caminhada também nesse trecho, vários vasos de flores, seragramado. Estamos aí retirando as árvores que têm muita raiz. Então, aquelas que realmente não daria estabilidade, a pista de caminhada não ficaria plana, isso pode provocar acidentes. Então, aquelas levantadas pelos técnicos, foi vistoriado, fiscalizado, nós estamos retirando. Nesse trecho aqui mesmo que nós estamos gravando, tem 21 árvores. Só foi necessário a retirada de três. As outras foi possível fazer a poda da copa e fazer a adequação. Então, aqui nós teremos também ciclofaixa, que poderá ser utilizada pelos ciclistas aos sábados e aos domingos. Teremos aí uma academia ao ar livre, espergolado. Então, nós teremos uma avenida bonita entre as nossas duas cidades, na divisa, e com uma obra acolhedora e muito bonita para os nossos munícipes. Eu não sei se o Samuel consegue mostrar agora, os carros pararam aqui no cenaleiro, Mas a secretária estava citando que algumas árvores sofreram apenas poda e outras foram extirpadas. Então, só os tocos que vão ser retirados, provavelmente, amanhã. A gente consegue observar? Eram duas mangueiras muito grandes aqui, Oloares, e as raízes bem elevadas mesmo, acima mesmo do solo, o que dificultaria a construção dessa pista de caminhada. A secretária, a senhora estava contando para a gente que vai ser feita o plantio de espécies aqui, nesse local onde foram retiradas, e também em uma outra área, a compensação ambiental. Sim, foi levantado pelos nossos técnicos, que além da reposição de árvores do cerrado, nós também faremos uma compensação ambiental na nascente do Corgo Buritis, aqui na Vila Mariana, bem próximo da avenida. Ou seja, estamos cumprindo todos os requisitos necessários para o meio ambiente, mas tendo o cuidado de evitar acidentes na calçada. Porque quando a bobcat passa, ela vai ter que cortar a raiz dessas árvores. Então, uma árvore profunda, que a gente corta a raiz, ela depois pode cair provocando o acidente. Então, a gente está tendo o cuidado de retirar as necessárias, mas as que não são necessárias, de grandes raízes, nós estamos fazendo somente a poda. E o replantio aqui, com espécies nativas do cerrado, nada daquelas árvores que tem frutinha que causa problema no asfalto, né, secretária? Longe de nós, os jamelões aí, que é acidente, mangueiras também que não são apropriadas, mais árvores lindas do cerrado, teremos pergolados, lindos vasos de flores, e uma avenida bonita, acessível, e também os caminhões baús que passam com muitos acidentes, também será evitado aqui também na avenida. Secretária, qual que é o prazo para a conclusão dessa obra, e qual que é a orientação para os motoristas, para os motociclistas que vão passar aqui na avenida? Toma cuidado. É, nós temos a... E aí, falando em moto, eu esqueci de uma coisa importante. Nós vamos cuidar também de dois pontos de alagamento, que durante o período chuvoso, os motociclistas passam e se molham, que é próximo do atacadão, também será resolvida essa questão, será refeita as galerias. São cinco meses, mas os dois prefeitos aí, Rogério e Vimar Mariano, têm nos apertado aí com o cronograma, e conjuntamente de mão dadas com esse conjunto de secretarias, vamos entregar então antes do Natal. Quem vai passar por aqui então, fica atento, a Secretaria de Mobilidade também vai estar posicionada nos pontos em que os caminhões vão estar, para evitar acidentes. É, cuidado, nós teremos obra aí dos dois lados da avenida, Aparecida iniciando as obras do Terminal do Cruzeiro, Goiânia iniciando as obras lá pela AGO 040, então a Secretaria de Mobilidade, SMM e SMTA de Aparecida, as duas irão orientar, e nós anunciaremos também os maiores trechos de mudança, que é o caso das galerias também. Valéria Petersen, Secretária de Meio Ambiente de Aparecida, muito obrigado pela entrevista. O Loares, está aí, a promessa é que a obra vai ficar pronta antes do Natal, não é, Secretária? A gente vai continuar acompanhando então a obra e trazendo todas as informações para os nossos telespectadores. Obrigado, Divino, obrigado aí pelas informações. E aí